Estava correndo tudo bem, era um treino muito disputado, mas leal. O técnico Daniel Passarella, inclusive, estava muito contente porque contava com os retornos do time titular dos ex-machucados Gustavo Neri, Roger e Gil. Aí aconteceu a cena que você vai ver agora e que encerrou o coletivo. Numa disputa de bola, Tevez acerta o cotovelo no nariz de Marquinhos, que já no chão percebe que está sangrando. O zagueiro se levanta e vai tirar satisfação. Os dois trocam socos como numa briga de rua. O zagueiro e o atacante foram direto para o vestiário sem dar entrevistas. Ainda não se sabe as consequências disso, mas em geral, uma briga assim sempre divide o grupo.